Ela disse, papai, eu não já se viu, o senhor vai vender Mixlar? Agora que tá aposentado, devia sossegar. Sossegar, não tô morto. Fiz meu cadastro, baixei o aplicativo e pimba, fiquei bonito na fita. Quando chegou o catálogo, então, virei uma máquina de vender. Tá pra nascer, quem vai vender mais do que eu na Mixlar? O catálogo mais completo na palma da sua mão. Faça seu cadastro e baixe o aplicativo. Do seu bolso pro celular, o melhor é Mixlar. Baixou, lucrou.